. 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 10, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Agora para cá, parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro, três. Agora para cá, parcial está em São Paulo. Agora para cá, parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Agora para cá, parcial está em São Paulo. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro, três. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo. Parcial está em São Paulo. Parcial está em São Paulo. Parcial está em São Paulo, dois, que nunca tem escuro. Parcial está em São Paulo. Parcial está em São Paulo. Vamos lá. 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 Vamos lá.